com o direito tributário, com a filosofia do direito, com a economia política, e isso não é transdisciplinaridade, isso pode ser uma abordagem que dialoga com diferentes perspectivas disciplinares, mas dentro de um próprio, de um campo específico do conhecimento. E quando isso ocorre, geralmente tem a prevalência dos lugares de fala, por isso que a gente viu há pouco tempo atrás um movimento muito grande da constitucionalização do direito privado, que era uma espécie de inversão de uma prática metodológica no ensino e na execução do direito que privilegiava o direito privado, a partir daquela tríplice conceituação do Jean Carbonier, da propriedade, do contrato e da família, família, propriedade e contrato. Quer dizer, isso era limitar demais o direito privado, e o próprio Jean Carbonier fazia crítica a esse respeito. E o direito não se limita a essas dimensões da família, da propriedade e do contrato. Ele vai mais além disso. Então, eu acredito que um curso de núcleo livre que se propõe a dialogar sobre essas temáticas é um curso que precisa de uma metodologia transdisciplinar, ou seja, que ela não somente tenha essa compreensão complexa do direito como um fenômeno complexo, com diálogos intradisciplinares que nem sempre são aceitos, com diálogos interdisciplinares, ou seja, com outros campos do conhecimento que são muito afins ao direito, e a gente sempre trabalha isso no começo de um curso de direito, ciência política, teorias do Estado, economia política, filosofia, sociologia, tantas disciplinas e tantos campos disciplinares que são fundamentais para uma boa compreensão do direito. Mas, na contemporaneidade, a gente tem que ir além disso, além dos campos disciplinares. A gente tem que ter uma relação transdisciplinar, porque a gente se depara sempre com novidades do ponto de vista teórico e metodológico que requerem uma abordagem que transcenda essas gavetinhas, como diz o professor Carlos Frederico Mares, que o pensamento moderno ocidental acadêmico criou para classificar os campos do conhecimento. Quando a gente abre as páginas do CNPq, da CAPES, ou qualquer livro de metodologia, vem lá, o conhecimento se divide na área das humanidades, que tem as ciências humanas e sociais aplicadas, as ciências da natureza, as ciências da vida, e as tecnológicas. Aí a gente vai enfiando todas as áreas específicas do conhecimento nessa grande classificação. Isso porque a nossa própria forma de pensar o mundo é uma forma classificatória. A gente só consegue entender o mundo se a gente classificar. E no direito, principalmente. O direito enquanto um campo teórico, metodológico, prático, que vive de classificação. Classificação das pessoas, classificação das coisas, e classificação das relações. Isso é uma posição muito exteriorizada pelo professor Luiz Edson Fachin, quando diz que a gente do direito parece que se fecha nesse campo classificatório dessas categorias. Pessoas, sujeitos, objetos, bens, e relações, toda a natureza de relação ao contrato, no ambiente privado, o exercício de cidadania no ambiente público. E parece que o mundo se resume a isso. Ora, o mundo não se resume a isso. O mundo é muito mais do que isso. E o mundo é muito mais do que aquela conceituação muito abstrata de direito, clássica, do Tessio Sampaio Ferraz, que o direito enquanto norma é um comando abstrato dirigido ao agir comum. Então, parece que quem pensa o direito pensa tudo e pensa de forma tão completa que tudo que pensa pode ser aplicado à vida real. Então, evidentemente que isso não é uma verdade. e para evitar aquele prognóstico do grande filósofo do direito brasileiro-argentino, o Luiz Alberto Vará, de que as faculdades de direito transformam-nos em uns pinguinzinhos. A gente entra multicolor e sai preto e branco e empacotadinho. Claro que ele não se refere somente, e isso é uma realidade ao aspecto indumentar, o da indumentária, mas também ao aspecto do pensamento. Então, um curso como esse, Priscila e Eduardo, é um curso que abre horizontes. Abre horizontes no sentido de oferecer aquilo que é tão precioso nesse ambiente de construção do conhecimento, que são as chamadas chaves teóricas, chaves metodológicas e chaves práticas para uma melhor compreensão do mundo. Então, fico muito feliz em participar desse Núcleo Livre. Núcleo Livre é para isso mesmo, para ampliar esse hall de conhecimentos que a gente tem de modo formal na universidade, e por isso mesmo é que tem estudantes de tantos outros cursos fazendo disciplinas de Núcleo Livre em diferentes faculdades, em diferentes áreas do conhecimento. Então, a minha proposta para esse curso, ela se insere nessa ideia das subjetividades, e evidentemente que ela dialoga com a ideia de justiça, a ideia de propriedade e a ideia de direitos humanos, que amplia essa ideia de direitos humanos, e isso é muito evidente hoje no sistema interamericano de direitos humanos. Por exemplo, com o reconhecimento por meio da opinião consultiva 023 de 2017 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a partir de uma provocação, de uma consulta que foi feita pela Colômbia, ela amplia a interpretação de direitos humanos centrada no ser humano para dizer que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, portanto a natureza, e centra-se nos princípios e nos fundamentos dos direitos da natureza, para dizer que não há direito humano nenhum se não houver esse espaço da vida que possibilite uma vida saudável, que possibilite bem-estar, e que possibilite a satisfação das necessidades materiais e espirituais. Então, pela primeira vez em 2017, sob a coordenação, sob a presidência de um brasileiro, o Caldas, era presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando essa opinião consultiva foi aprovada, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu essa relação indissociável e imprescindível entre direitos humanos e direito ambiental na perspectiva de direito ambiental como o espaço da vida e o espaço que oferece as condições materiais e espirituais para a vida. E do que diz respeito à propriedade, evidentemente que os direitos da natureza, que é a minha proposta de intervenção de hoje, tem uma relação fortíssima com aquilo que foi abandonado recentemente pelas sociedades humanas, que é a ideia do comum, e foi abandonado por conta de uma perspectiva que é teorizada pelo Franz Hinkler-Lammert como a absolutização do mercado, de transformar em privado aquilo que é comum e aquilo que é essencial, por exemplo, transformar em privado ou em gestão privada a água, essa gestão privada da água é uma espécie de eufemismo para dizer que a água foi privatizada, porque quem gestiona tem a capacidade de dizer se você tem ou não. Vai lá e faz um gato e bota uma mangueirinha e pega a água para ver se não vai ser punido com muito rigor quem fez isso. E a água é um bem absolutamente essencial para a vida. Eu posso viver sem tomar um líquido, o suco de caju ou o caldo de laranja, como diz aqui em Goiás. Mas eu não posso viver sem tomar água. Então, o caldo de laranja pode ser vendido, mas a água não. A água tem que ser um bem comum, tem que estar na esfera dos comuns. Então, os bens da natureza dialogam de modo muito intenso com essa ideia de propriedade e efetivamente com a ideia de justiça. entendendo a justiça como não centrada na perspectiva distributiva, mas a justiça como um espaço de acesso a todos aqueles bens e aquelas vivências que são necessárias para a vida hoje e sua projeção para o futuro. Então, vejam bem, na tentativa de relacionar esse meu tema com a proposta da disciplina, do núcleo livre, eu dei aqui um título, Direitos da Natureza, Mãe Terra e Pachamama, que eu acredito que isso deve estar no programa, mas tem um subtítulo que é propositivo, que chama-se A Superação do Humano Superior nas Relações Jurídicas. Isso, de imediato, eu já aponto aí qual é a minha vinculação teórica e metodológica, que é a superação do antropocentrismo. E a gente escuta muito no curso de Direito, e quando estuda de Direito, de que os direitos, eles existem, porque eles estão em torno, eles orbitam em torno dos humanos e dos seus interesses. Por isso é que, às vezes, a gente tem essa palavra interesse tão relacionada à satisfação de direitos, ou à ofensa de direitos no ambiente do ensino e das práticas jurídicas. Então, como essa superação do humano superior nas relações humanas, o seu vínculo com o reconhecimento constitucional contemporâneo, dos direitos da natureza, no chamado novo constitucionalismo latino-americano, especialmente nas constituições do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009, evidentemente que com diálogos muito profundos, lá atrás com a Constituição de Querétaro, da Constituição Mexicana de 1917, que talvez tenha sido uma das constituições mais revolucionárias do constitucionalismo do Estado e da criação do Estado social nas experiências mundiais e que sofrem um processo de apagamento e de negação no campo do ensino e das práticas do direito, então nós vamos fazer uma espécie de abordagem dos direitos da natureza, dialogando com essa história constitucional, especialmente latino-americana e especificamente com as novas constituições do Equador e da Bolívia que reconhecem os direitos da natureza e a subjetividade e a atribuição de subjetividade aos direitos da natureza, dialogaremos com algumas perspectivas históricas no processo de reconhecimento de direitos diferenciados e de rupturas paradigmáticas que esse novo constitucionalismo latino-americano propôs no final do século século XIX, XX, primeira e segunda década do século XXI. E evidentemente não é que nós vamos ter um vínculo metodológico transdisciplinar, como já afirmei para vocês, porque vamos dialogar com conhecimentos que não estão nessa esfera classificatória do conhecimento moderno ocidental, vamos dialogar com conhecimentos indígenas, dos povos indígenas, de povos e comunidades andinas, amazônicas, por exemplo, que são povos que não se encaixam nesses quadradinhos, nessas moldurazinhas do conhecimento moderno ocidental cristão, capitalista, individualista que nós vivemos nas sociedades contemporâneas. Então, vamos trabalhar nessa perspectiva. Boa tarde, Roberta, que alegria te ver aqui, coisa boa. Eu vi o Fernando também por aí, não vejo mais. Então, para tratar disso, a gente vai começar citando, evidentemente, que o pensamento de um grande humanista, de um grande amalta, ou filósofo, ou sábio indígena, como dizem, amalta é na terminologia andina, não é? Que é o Davi Kopenawa Yanomami, uma frase que ele tira, retirada, do seu livro, A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Diz o Davi Yanomami sobre os conhecimentos e as formas de conhecer de nós, que somos os humanos ocidentais, cristãos, colonizadores, e que tentamos manter essa perspectiva hegemônica de conhecimento no mundo contemporâneo. abre aspas, os brancos nos chamam de ignorantes apenas porque somos gente diferente deles. Na verdade, é o pensamento deles, dos brancos, que se mostra curto e obscuro. Então, vocês vejam bem, essa é a perspectiva transdisciplinar, como fazer que o nosso pensamento não seja curto, não seja obscuro. e vamos relacionar isso a alguns outros pensadores indígenas, pensadores do direito constitucional, pensadores que têm uma formação e capacitação técnica muito importante, como Raul Yassag Fernandes, da Universidade Central do Equador, um indígena quichua e constitucionalista quichua, eleito juiz do Tribunal Constitucional do Equador, não assumiu ainda, ficou na suplência, mas juiz eleito da Corte Constitucional do Equador, ele que fez sua tese de doutorado, a plurinacionalidade, ou seja, a forma de Estado plurinacional, que é a forma de refundação e reformulação do Estado que a Constituição do Equador e da Bolívia trouxeram desde os sumac causais, desde as práticas cotidianas, dos modos de ser, fazer, viver e conhecer, portanto, de atuar dos povos indígenas. E o Raul Yassag Fernandes propõe algo muito importante, do ponto de vista metodológico e do ponto de vista principiológico, que é a metodologia e a principiologia da interrelacionalidade. Nada está separado, uma casa não está separada de quem a habita. então, atenção, uma casa você não compra só as paredes, quando você compra uma casa, você compra as paredes e todo o sentimento e toda a história daquela casa. Por isso é que para os povos indígenas a casa é sempre de alguém, não na perspectiva de ser propriedade privada de alguém, mas na perspectiva de ser o espaço de vida de alguém. Uma árvore não existe por si só, ela existe porque um pássaro comeu as sementes, defecou a semente e a semente nasceu, ou os seres humanos reconstruíram ou fizeram, construíram a floresta, como é a teoria dos índios caiapó lá do Pará, quer dizer, uma série de questões que faz com que a vida sejam, os lugares da vida sejam com sistemas interrelacionados. E, evidentemente, que para abordar essas questões, também nós precisamos de algo que foi perdido nessa racionalidade moderna, ocidental, instrumental, capitalista, nas relações com esses espaços da vida, que a gente chama de terra, que a gente chama de território, que a gente chama de territorialidades e que no direito a gente chama de propriedades, propriedades públicas voltadas para a questão comum, propriedades privadas voltadas para a questão individual. Assim, para dar uma espécie de alento para a nossa conversa, vamos trabalhar numa perspectiva de consciência comum sobre o cuidado com a natureza. essa consciência comum sobre o cuidado da natureza, ela está relacionada a uma outra metodologia, interrelacionalidade do Raul Açaí Fernandes, transdisciplinariedade do Pablo Gonçalves Casanova, e o senti-pensar, quer dizer, um pensamento, um conhecimento criado a partir dos sentimentos, a partir do mundo sentido. é cruel eu estar falando isso porque estamos num mundo de sentido, esse mundo do ensino remoto emergencial é um mundo de sentido, eu não estou sentindo o cheiro da Roberta, eu não estou sentindo o gosto do cafezinho que a gente pode tomar ou água que a gente pode tomar junto, eu não estou olhando nos olhos, sei lá, do André Vinícius que está aqui, ou do Fernando, ou do Eduardo, eu não estou ativando os meus sentidos. E essa ideia de sempre pensar tem fundamentação metodológica, teórica, do Paulo Freire, evidentemente, do Orlando Faltz, um grande pensador latino-americano, do Edgard Lander e do Arturo Escobar. Então, essa explicação grande e longa é para dizer que essa minha intervenção vai se dividir em cinco partes, uma primeira parte a gente vai tratar das contribuições latino-americanas para a construção de uma epistemologia constitucional do Sul, relacionadas, não é, o reconhecimento dos direitos da natureza, o multiculturalismo, o pluriculturalismo e a pluralidade como novos paradigmas para o direito e as experiências do novo constitucionalismo latino-americano, em terceiro lugar, o princípio da reconstituição ou do diálogo intercultural, a pluriversalidade de confluência do Davi Sanches Rubio, em quarto lugar, os direitos da natureza no novo constitucionalismo latino-americano e como conclusão, qual o alcance e a importância dos direitos da natureza, dos direitos de mãe terra e de pachamama no mundo contemporâneo e quais os vínculos jurídicos que nós temos em relação a isso. Posso já antecipar para vocês, nós temos diálogo de tribunais e tribunais no mundo reconhecendo rios como sujeitos, já ocorreu na Colômbia, na Nova Zelândia, no Equador, na Índia, nós temos no Brasil diferentes experiências de reconhecimento dos direitos da natureza no âmbito dos municípios, nós temos diálogo entre cortes, que são as jurisprudências das cortes constitucionais do mundo, nós temos na ONU uma plataforma que trata da elaboração da Declaração Universal dos Direitos da Natureza e nós tivemos no Vaticano uma encíflica papal do cuidado com a casa comum do Papa Francisco, que é fundamentado nos direitos da natureza reconhecidos na Constituição, nas Constituições do Equador e da Bolívia. Do Equador, direitos da natureza, da Bolívia, o princípio da harmonia com a natureza. Então, vamos lá, se alguém quiser fazer alguma intervenção, por favor, pode usar o chat, a portuguesa, certo, o nosso canal aqui de diálogo ou pode ligar o microfone e fazer uma pergunta, não tem problema nenhum. Então, Contribuições Latino-americanas para a Constituição de uma Epistemologia Constitucional do Sul. Fundamento no Boa Ventura de Sousa Santos, na Germana de Oliveira Moraes, no José Luiz Magalhães, da Vanessa Rassono, Antônio Carlos Volkmann, Fernando Dantas e tantos outros autores. Então, vejam bem, o novo constitucionalismo latino-americano, ele trouxe categorias absolutamente novas para o âmbito do direito constitucional e para o âmbito normativo constitucional, tanto na organização do Estado como na organização de direitos. Por quê? Segundo esses autores e principalmente segundo Boa Ventura de Sousa Santos, são seis as dimensões de rupturas paradigmáticas desse novo constitucionalismo latino-americano. E a primeira delas situa-se na ideia de sujeito, de subjetividades diferenciadas, concretas e complexas que transitam do indivíduo, nós, nosso sistema, ele é um sistema moderno-acidental orientado pelo individualismo metodológico, e tem no indivíduo o centro dos direitos, um cidadão, uma cidadã, um voto, quer dizer, uma pessoa, um contrato, duas pessoas, pluralidade de pessoas de uma base contratual, de elaboração ou de figuração em um polo da relação contratual. Então, a gente, uma pessoa que emite a sua vontade autônoma, não é? Então, vejam bem, tudo isso é centrado nessa ideia de sujeito-indivíduo. Ora, o novo constitucionalismo latino-americano rompe com isso, rompe com isso dizendo que há indivíduos, mas há também sujeito, indivíduos sujeitos, mas há também coletividades que são sujeitos, comunidades que são sujeitos, nacionalidades que são sujeitos e a natureza também que é sujeito, que é o centro aqui, e será o centro do nosso debate, e mais adiante teremos uma abordagem específica, né, sobre essa subjetividade da natureza vinculada às cosmovisões dos povos indígenas. Então, esse talvez seja o primeiro grande ruptura paradigmática, sujeito não é somente o indivíduo, sujeitos são comunidades, sujeitos são coletividades, assim como nós vemos no nosso direito comunidades e coletividades com subjetividade, principalmente nas ficções jurídicas, no direito comercial, no direito empresarial ou no próprio direito público, com as pessoas jurídicas de direito público. Em segundo lugar, o ambiente da subjetividade estatal, o Estado plurinacional como uma nova categoria de ruptura paradigmática no campo do direito público, do Estado-nação, o Estado com uma só nação, para o Estado com uma pluralidade de nações no seu interior. Então, tudo aquilo e daqui a pouco a gente vai ver isso, com mais detalhes, que a gente estuda lá no início do curso de direito, nas disciplinas de ciência política ou de teoria do Estado, quais são os elementos do Estado? Povo, território e governo, ou judicião. O novo constitucionalismo latino-americano colocou um S, pluralizou tudo, são povos, essa ideia de plurinacionalidade, diferentes nações, diferentes povos que integram o âmbito de um Estado, além de diferentes sujeitos. Vamos agora a um terceiro elemento de ruptura paradigmática que diz respeito ao território, território e territorialidade, da territorialidade simétrica às territorialidades e autonomias assimétricas no âmbito do Estado. Pois bem, quando a gente começa a estudar direito e como a gente começa a praticar o direito, a gente lê o artigo primeiro da nossa Constituição. Todo mundo aqui, eu acredito, que sabe decorado. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel do Estado, dos Municípios e do Distrito Federal, ponto. Olha aí, a gente já enxergou o território brasileiro de modo absolutamente simétrico, a União é o Brasil, os Estados federados são Goiás, Mato Grosso, o Distrito Federal está aqui dentro de Goiás, os municípios Goiânia, Tacaratu, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, etc, etc. Não é verdade? Então, a gente tem aí uma espécie de territorialidade simétrica. Ah, mas e as outras territorialidades? Povos indígenas, quilombolas, unidades de conservação, áreas metropolitanas, quer dizer, corredores ecológicos, espaço aéreo, mar territorial, onde é que fica tudo isso? Quer dizer, então, e principalmente, eu citei aí mar territorial e espaço aéreo porque integram o território, a gente não vê, a gente não tem um contato muito grande, mas evidentemente que essa ideia de territorialidades e autonomias assimétricas, ela se refere muito mais àquilo que está fora dessa gramáticazinha, dessa cartografiazinha, que está lá no artigo primeiro da nossa Constituição. portanto, territorialidades específicas, como teoriza Joaquim Chiraíche Neto, Alfredo Wagner, Berno de Oliveira, e que eu só fui entender o que seria uma territorialidade específica, lá na beira do Rio Negro, no Amazonas, ou nas praias, quando a maré enche ou diminui, os vendedores de cerveja que estão ali com a sua barraquinha ou com o seu isopor. A maré vai subindo e ele vai subindo com o isopor. A maré vai descendo e ele vai descendo com o isopor e vai ficando lá embaixo. Ninguém atravessa o caminho ali e ocupa o lugar daquele. Então, esses processos de territorialização incluem aí territorialidades de povos, de comunidades, ocupação de espaços que devem ter direitos e que no novo constitucionalismo latino-americano isso é constitucionalizado, isso está na escala constitucional. Em quarto lugar, a ideia dos direitos, do monismo ao pluralismo jurídico, portanto, o novo constitucionalismo latino-americano sai dessa esfera de que só existe direito se o direito for produzido pelo Estado, o direito de povos e comunidades são direitos reconhecidos pela Constituição e são sistemas evidentemente de justiças atrelados à ideia de plurinacionalidade. também reconhecidos, portanto, essa ideia do pluralismo jurídico é central para abordar os direitos da natureza, a ideia de democracia e de exercício de poder, que é uma espécie de transição das formas representativas às participativas comunitárias e interculturais para o exercício do poder, algo que é absolutamente novo, o que é um sistema comunitário de tomada de decisão. A gente visita a Bolívia, o Equador e a Bolívia deu um exemplo para o mundo nesse resgate da democracia de modo tão rápido diante do golpe de 2019 e resgatou exatamente com processos democráticos comunitários onde os povos e comunidades se uniram para efetivar aquilo que está na Constituição e com diálogos interculturais muito importantes porque o próprio presidente boliviano eleito Arce na atualidade disse uma coisa que no Brasil a gente já ouviu várias vezes, eu não sou presidente somente de trabalhadores, eu não sou presidente somente de indígenas, eu sou presidente de todos e de todas e da nação complexa que governo. E por último, como sexta dimensão de ruptura paradigmática significativa um trânsito do pensamento antropocêntrico para o pensamento biocêntrico com reconhecimento da natureza como sujeito de direito. Portanto, essa talvez seja a dimensão mais significativa porque ela desmonta todo o esquema de pensamento moderno ocidental cartesiano do penso logo existo para dizer opa, vamos existir para depois pensar. Aquilo que o Fernando Anacuni Mamani, um grande jurista, um grande pensador boliviano, diz que na conceituação dos espaços da vida, as cosmovisões andinas não conceituam nunca o homem em primeiro lugar. conceitua exatamente o espaço da vida em primeiro lugar para depois conceituar todos os seres que integram esse espaço da vida. Isso tem uma multiplicidade de interpretações, alguns autores como Morato Leite lá de Santa Catarina fala em antropocentrismo alargado, mas não sai da matriz cultural antropocêntrica, o homem está, o ser humano está no centro de todas as relações do campo de direito, ou uma que eu gosto mais, que o Davi Sanches Rubio, professor da Universidade de Sevilha, chama de antropocentrismo descentrado, quer dizer, volta, sai do centro como homem. Pois bem, esse reconhecimento dessas cinco categorias relacionadas ao sujeito, ao território, ao direito, ao Estado, à forma de exercício do poder e ao pensamento biocêntrico, só foi possível por conta de um processo democrático extremamente inclusivo, extremamente complexo, em que os pensamentos e as como as malvisões dos diferentes povos que integram esses países foram debatidos e integrados para construir modelos de comunidade política que não excluíssem aprioristicamente essas diferenças. Claro que a gente vai canalizar aqui a nossa abordagem para esse reconhecimento da natureza como um sujeito, o que é algo extremamente raro para o nosso pensamento, porque a natureza para o pensamento moderno, ocidental, cristão, não é sujeito, é objeto, e mais, não é somente objeto, é objeto sujo, um objeto impuro, um objeto somente com a ação cultural humana é que é lapidado, é que é limpo, é que é utilizado do ponto de vista da atribuição de um determinado valor, o valor é a precificação. Então, vejam bem, para que isso acontecesse, para que essa ruptura paradigmática tão significativa acontecesse, a Raquel Irigoyen Farrardo, uma teórica, uma constitucionalista e antropóloga peruana, estive com ela e com a Débora Duprá ontem em um congresso, e aí faço, Roberta, se você tiver o site, o link do congresso, coloca aí para todo mundo, do novo constitucionalismo latino-americano, a Roberta foi uma das artífices do congresso na cidade de Goiás, há dois anos atrás, a Priscila também, o professor Eduardo foi com o professor Vitor e comigo, os coordenadores do evento, ontem mesmo eu coordenei um painel com a Débora Duprá, com a Raquel Irigoyen Farrado e com o Ricardo Rabinorjibic, então, essa Raquel que ontem deu um show, certo, maravilhoso, é a que eu cito hoje, como uma constitucionalista latino-americana, peruana, que teoriza sobre esses movimentos de transformação do novo constitucionalismo latino-americano em ciclos constitucionais, desde a Raquel Irigoyen Farrado, que no final do século XX há essas duas, a primeira década, e ela amplia um pouquinho mais agora para colocar a segunda década, do século XXI, nós tivemos três ciclos de mudanças constitucionais significativas, o primeiro ciclo ela denomina de ciclo do constitucionalismo multicultural, ele vai de 1982 a 1988, que é caracterizado pelo reconhecimento da diversidade cultural, constitucional, é, ora, quando a gente lê a constituição brasileira, artigo 115, 116, né, e quando a gente faz uma leitura sistemática da nossa constituição, com a inclusão dos capítulos que tratam dos direitos dos povos indígenas, meio ambiente, e direitos dos quilombolas, enfim, nós temos aí um conjunto de direitos que a gente vincula a esses direitos da diversidade cultural, e nesse primeiro ciclo estão as constituições da Guatemala de 1985, da Nicarágua de 1987, do Brasil de 1988, a do Brasil é tida como uma espécie constituição paradigmática, teve muitas inovações, e por isso é que teve tantas transformações na constituição, não conseguiram mudar os capítulos dos direitos que nunca chegam, viu, Roberta? Mesmo com a porteira aberta, do direito ambiental porteira, publicamos um artigo recentemente, a Cristiane Derane, a Vanessa Rasson, o Fernando Aite e eu sobre isso, na revista do CPDISA, quer dizer, da desconstitucionalidade, constitucionalização do direito ambiental no Brasil, né, e evidentemente que a nossa constituição criou categorias muito novas, né, pode-se até dizer que o artigo 225 é, e a Débora Duprá afirmou isso ontem, e o professor Carlos Mares também afirma isso sempre, né, que o artigo 225, quando diz, né, que todos temos direito meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, indispensável a saber qualidade de vida. Quando a constituição não adjetivou essa vida, que é a vida humana, então temos aí todas as vidas de todos os seres, animais, vegetais e as bactérias que existem na Terra. Isso é uma interpretação socioambiental muito importante, né, na atualidade. E a constituição brasileira, evidentemente, que se constitui um paradigma importante nesse contexto. O segundo ciclo de 1989 a 2005, que a Raquel denomina de constitucionalismo pluricultural, é caracterizado pelo reconhecimento de formas de pluralismo jurídico. Então, além de reconhecer as diversidades culturais, avança-se um pouco e reconhece formas de pluralismo jurídico. E aí estão as constituições da Colômbia de 1991, do Paraguai de 1992, do Peru de 1993, da Argentina com a modificação de 1994, as antigas constituições do Equador e da Bolívia de 1994 e de 1998, do México a modificação constitucional de 1998 e de 2001 e Venezuela de 1999. essas constituições eu gostaria de destacar aqui algo importante, a Constituição do Paraguai de 1992 foi a primeira constituição do mundo que reconheceu uma língua indígena como língua oficial de um país. O Paraguai é um país que tem duas línguas oficiais, o castelhano e o guarani como línguas oficiais. O Brasil, a partir apesar da nossa constituição dizer que a língua portuguesa é a língua oficial do país, o artigo 231 reconhecer genericamente as línguas indígenas fez com que muitas co-oficializações de línguas ocorressem. O exemplo clássico em São Gabriel da Cachoeira no Amazonas com reconhecimento Tucano, Baniwa e Nhangatu como línguas oficiais do município de São Gabriel da Cachoeira. E o terceiro ciclo denominado pela Raquel Irigonha Farrardo de ciclo do constitucionalismo plurinacional vai aí de 2006 a 2009 e é caracterizado pela refundação do Estado. A transformação do Estado de Estado nacional em Estado plurinacional e tem nas constituições do Equador de 2008 e Bolívia de 2009 os seus exemplos significativos por trazerem essa mudança paradigmática fundamental no que diz respeito ao reconhecimento de direitos absolutamente novos e absolutamente imprescindíveis para que a juridicidade dos nossos países seja o reflexo do que é a realidade de vida das pessoas e das complexidades étnicas e culturais portanto da base humana dos nossos países. Evidentemente para que isso acontecesse para que tivéssemos um conjunto de rupturas paradigmáticas aquelas seis dimensões que falei do território a forma e a visão de mundo esse processo de avanço no reconhecimento de direitos da diversidade cultural à refundação do Estado que estão nos ciclos algumas metodologias foram e algumas disposições e alguns princípios foram fundamentais. Em primeiro lugar nós temos aí um princípio chamado de princípio da reconstituição que na nossa base epistêmica nós chamamos de diálogo intercultural o princípio da reconstituição é muito utilizado por autores indígenas quando eles não apesar de reconhecerem o conteúdo colonial e os malefícios de alguns conteúdos coloniais eles não desprezam esses processos eles ressignificam aquilo que o Raul Yassag Fernandes chama de interrelacionalidade uma parte um aspecto da interrelacionalidade a ressignificação das coisas a gente vê isso muito claro lá em Macunaíma quando existe a árvore das garruchas a gente sabe que a arma de fogo o arma branca foi um instrumento de violência e que causou morte física dos índios pois bem os próprios índios ressignificam essa 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 arma vem de uma árvore ou os ticunas que dizem que existem as árvores dos facões então isso é uma forma de reconstituição de ressignificação que a gente chamaria de diálogo intercultural claro que aí tomando a perspectiva de que esse diálogo ele só pode ser visto desde a fala de quem sofreu os processos violentos a gente não pode sair aí teorizando ou romantizando ah isso é diálogo intercultural não isso é uma forma de reconstituição que demonstra certo uma disposição de dialogar mas reconhece o mal que as culturas hegemônicas e esse próprio processo de imposição dessa hegemonia cultural moderna ocidental cristã causou aos povos e comunidades então vejam bem os modos de ser fazer viver e conhecer os povos indígenas como espaços e processos democráticos ou como lugares de reconstituição é uma teoria de uma indígena andina é é é quichua aliás aymara da da Bolívia né Maria Eugênia Choque Kisp né num texto muito bonito né num livro intelectuais indígenas pensam as soluções para a América Latina e foi algo muito interessante né porque esse modo de reconstituição é um modo de realização de diálogo né que está centrado em outras categorias né categorias como por exemplo né a ideia de Pachamama ou Mãe Terra né que é a categoria empregada pelos povos originários de Abiyayala né Abiyayala é o termo que os povos indígenas usam para se referir ao continente americano né e a própria autodenominação de povos originários né rompe com uma terminologia colonial desqualificativa povos indígenas ou índios né ainda se aceita mas há um processo aí de reafirmação dessa terminologia povos originários para superar né a ideia de inferior povo inferior né que o índio tem estampada né semanticamente estampada nessa terminologia né pois bem a ideia de mãe terra né a ideia de que a terra é mãe ideia que está em todos os povos antigos o próprio Fernando Anacuni Mamani né diz isso né quando São Francisco diz mãe irmão sol irmã lua está atribuindo né um parentesco aquilo que em antropologia chama-se de animismo né a seres que não são é é humanas né mas essa ideia de Pachamama e de mãe terra é absolutamente central né na cosmovisão dos povos indígenas né assim como as ideias de Tecurá e de Anderecô do povo guarani né como lugar de existência lugar do bem viver a ideia de quilombo para as comunidades quilombolas né lugar de vida comum coletiva de luta de reconquista de reconstituição de reconquista de identidade né e de trato dos elementos ou dos seres da natureza como bens comuns né do Ailhu dos povos andinos que refere-se à comunidade andina ou o próprio Ivi Maranhí dos Guarani né que é a terra sem males né quer dizer isso essas são categorias né que estão no novo constitucionalismo latino-americano todas estão inscritas nas constituições principalmente na constituição da Bolívia na constituição do Equador também quer dizer é é ama quilha ama sua e ama Lúlia não sejas mentirosos não seja medroso e não seja ladrão né não seja mentirosa não acredite somente em uma forma de pensar o mundo em uma única narrativa não seja medrosa não tenha medo de lutar politicamente pela sua dignidade não seja ladrão é não transforme o que é bem comum em bem privado e de apropriação privada né quer dizer então foram esses é é é caminhos né foram esses princípios foram essas metodologias que possibilitaram né o reconhecimento de subjetividades complexas né a partir das filosofias andinas e amazônicas como fundamento de direitos né e especialmente né como fundamentos de direitos relacionados aos direitos da natureza e portanto ao reconhecimento constitucional da natureza como sujeito e do princípio da harmonia com a natureza como relação de cuidado imprescindível para a existência e a convivência desses sujeitos né no mundo contemporâneo né o Eduardo Budinas um pensador uruguai né ele disse ele reafirma sempre né que no processo colonizador do novo mundo o conhecimento indígena foi suplantado pelo saber europeu né que foi evidentemente denominado aí a gente estuda sempre isso né de processo civilizatório né que tinha o objetivo de transformar os povos indígenas de bárbaros como entendiam o colonizador né povo bárbaro em povo civilizado por meio da introjeção né das culturas cristãs da cultura cristã dos modos né culturais cristão capitalista individualista na forma de vida dos povos indígenas né esse processo operou né segundo uma intencionalidade o processo colonial foi um processo intencional ele não foi ele não surgiu por acaso tinha uma intenção quando peruvaz de caminha diz que se não tiver bens ouro prata pedras preciosas né nessa vasta terra tem muitas almas e um um grande rebanho né pra ser trancado no curralzinho do senhor ou seja tem muito alma bárbara pra ser civilizada pra ser evangelizada né então vejam bem do ponto de vista histórico evidentemente que esse foi um processo extremamente violento né que começa com a negação da humanidade dos povos indígenas ou dos outros diferenciados né vocês vejam bem somente em 1537 é que o papa baixa uma promulga uma encíclica papal chamada de sublime deus que reconhece que os índios tem alma que os índios são seres humanos ora estamos no curso de direito a pessoa basta nascer de um ser humano conforme a humana e nascer com vida pra ser o que pessoa sujeito de direito pessoa no sentido iluminista né mas nem sempre foi assim né o diferentes autores o Michel Miaili é um autor importante nesse sentido diz que nem sempre foi assim os índios os negros as mulheres e hoje as diferenças sexuais né nem sempre foram tidas como humanos né e o processo de desumanização do outro diferenciado é uma constante do nosso processo de imposição de uma cultura ocidental cristã capitalista hegemônica né aquilo que o Pietro Barcelona cita como o sujeito da modernidade né o homem o homem masculino o homem masculino branco o homem masculino branco heterossexual o homem masculino branco heterossexual e proprietário como sujeito da modernidade esse sujeito que tem direitos né por isso é que aí os fascismos contemporâneos né os neofascismos contemporâneos tentam desqualificar de toda forma né os direitos identitários ou as lutas identitárias e as lutas étnicas que reivindicam direitos a partir de identidades diferenciadas por quê? porque você reconhece identidade pra esse modelinho né do sujeito iluminista do sujeito da modernidade aliás do sujeito da modernidade que é uma ampliação do sujeito iluminista né o sujeito é aquele que pensa e o que é autônomo para pensar né além da negação da humanidade dos sujeitos consequentemente né se tem a negação das culturas né e consequentemente a negação de direitos portanto aí é uma espécie de equaçãozinha né colonial muito empregada né no processo colonial e muito permanente ainda né na colonialidade que ainda habita as nossas formas de pensar o mundo né portanto né foi exatamente né as lutas contra esses processos de negação esses processos que resultaram em genocídios etnocídios e epistemicídios que fez com que né no processo de elaboração dessas constituições né do constitucionalismo multicultural ao constitucionalismo plurinacional né ser chamado de um constitucionalismo transformador segundo Gerardo Pizzarello porque ele supera o que foi chamado de constitucionalismo abdicador né constitucionalismo transformador ele traz categorias novas mais identificadas com a realidade complexa de vida dos povos e ele trouxe aquelas seis dimensões de transformações paradigmáticas né a transformação paradigmática mais importante pra gente nesse encontro é a transformação no que diz respeito a forma de ver o mundo a forma de construir mundo né a gente quando trabalha com a cultura né e a cultura enquanto a atribuição de sentidos ao mundo né nós trabalhamos com as formas de ser o ser cultural o fazer o fazer cultural o conhecer o conhecer cultural né são três momentos aí de atribuição de sentido às coisas né então essa atribuição de sentido essa forma de construir mundos né que enxerga a natureza como um conjunto de seres como um conjunto de vidas e nesse conjunto de vidas está integrado né a vida humana é típico é próprio das cosmovisões dos povos indígenas que não são cosmovisões instrumental capitalistas dualistas né que fazem uma separação entre sujeito objeto natureza e cultura né para os povos indígenas e as cosmovisões indígenas todos somos seres interrelacionados né nós humanos somos seres que nos interrelacionamos com um outro ser que está aqui em todos os lugares que estamos chamado ar não é verdade que se a gente matar o ar se a gente acabar o ar o que vai acontecer com a gente a gente vai morrer né talvez seja uma das dimensões mais duras né nesse processo de aferição da importância dos seres chamados objetos ou elementos né pela cultura ocidental né quando observamos né que a gente consegue passar quanto tempo sem respirar né tivemos a barbárie do assassinato no Carrefour de Porto Alegre há poucos dias assim como tivemos a barbárie do Floyd George Floyd nos Estados Unidos quer dizer poucos minutos um minuto um minuto e meio é o suficiente pra você morrer né depois vem a necessidade de água né você ficar você pode ficar sem comer durante sete dias você não pode ficar sem beber água durante dois dias porque você já começa um processo de definhar você não pode ficar sem comer pois bem para as cosmovisões indígenas esses seres que se interrelacionam são os seres que possibilitam a vida né por isso é que os povos indígenas não separam sujeito de objeto todos somos sujeitos e todos somos essenciais para a vida né e por isso que os povos indígenas e amazônicos né teorizam isso por meio dos seus conhecimentos por meio das suas cosmovisões né como modos de vida né ou bem viver modos de vida que promovem o bem estar né o bem viver né chamados pelos povos andinos quichua né de sumac causai né pelos povos andinos aimara de sumacamanha né e pelos povos amazônicos guarani chamado de neandereco né portanto sumac causai quichua sumacamanha aimara e neandereco né são reconhecidos nas constituições do Equador e da Bolívia na do Equador somente o sumac causai se limitou aos quichua né constituição da Bolívia aos três são quichua aimara e é guarani portanto sumac causai sumacamanha e neandereco como bem viver né como bem estar como princípio fundante de todo o sistema jurídico e o que dá fundamento aí numa perspectiva lá teórica e metodológica do Luiz Ferragioli né o fundamento dos direitos fundamentais é a essencialidade que esses seres que esses essas dimensões né de interrelação dos seres que integram a natureza toma para a manutenção da vida né portanto né quando as constituições do Equador e da Bolívia reconheceram a natureza como sujeito de direito a constituição do Equador reconhecendo explicitamente né que a natureza tem direito de existência de manutenção e de reprodução futura e tem direito a existir e a ser protegida e ser mantida como cuidado a constituição do Equador está atribuindo subjetividade e a natureza quando a constituição da Bolívia e a lei da mãe terra lei complementar a constituição boliviana de 2009 reconhece tanto o princípio da harmonia das relações harmoniosas com a natureza e a natureza como sujeito de direito estão dizendo né que esses são princípios fundantes do sistema constitucional né e portanto referem-se a uma relação harmoniosa e simbiótica entre os seres viventes na natureza seres conviventes seres que convivem seres cuja imprescindibilidade de um para o outro é real é concreta né quer dizer animais humanos não humanos e esta natureza relacionada aos processos de satisfação de necessidades materiais e espirituais que configuram né os denominados juridicamente de direitos econômicos sociais culturais né e na terminologia da constituição das constituições do Equador e da Bolívia direitos da natureza ou de Pachamama ou de Mãe Terra e princípio da harmonia e portanto da relação harmoniosa com a natureza evidentemente né que isso é uma mudança paradigmática muito grande né o Joaquim Herreira Flores quando fala né e critica o direito e a perspectiva jurídica ocidental né enquanto uma perspectiva que privilegia o humanismo abstrato né a ideia lá de que o direito a norma é um comando abstrato dirigido ao agir comum né né ou o Ramiro Ávila Santa Maria né quando trabalha com quando diz né que o o direito moderno ocidental são centrados em ideologias instrumentais e mecanicistas né que trazem uma relação predatória com a natureza né eles estão dizendo exatamente né que o novo constitucionalismo latino-americano superou né tanto esse humanismo abstrato como essas formas mecanicistas instrumentais de destruição da natureza porque superou porque reconheceu subjetividade da natureza e quem é sujeito merece uma relação de cuidado né então você não mata a sua mãe é por isso que os povos antigos os povos originários os povos indígenas não destroem o seu espaço da vida né é por isso que no Brasil e nos países amazônicos né a Amazônia enquanto uma integralidade e uma complexidade biológica permaneceu e chegou ao século 21 praticamente intacta né por quê? porque foram os modos de ação e os modos de configuração dessa natureza enquanto ser enquanto mãe que permitiram que ela não fosse destruída e as lutas que fazem os movimentos sociais indígenas são exatamente nessa perspectiva né então os direitos da natureza segundo essa fundamentação né concreta né relacionada à vida à vida harmônica e à necessidade imprescindível né de satisfação daquelas necessidades materiais e espirituais né estão na constituição do Equador de 2008 e da Bolívia né com o reconhecimento né de que a natureza opachamama é o lugar onde se realiza e se reproduz a vida né e esse lugar natureza onde se realiza e se reproduz a vida é titular de direitos de existência de manutenção e de restauração quer dizer veja bem ó existência no presente cuidado para que ele se mantenha no presente e restauração integral né por isso que tanto no no Equador como na Bolívia o princípio da reparação integral ele é absolutamente né aplicável né nos processos de destruição ou de falta de cuidado com a mãe terra por outro lado não fica somente né no reconhecimento da subjetividade da natureza e seus direitos de existência manutenção e restauração ao reconhecimento também de ampla legitimidade de ação para a defesa dos direitos da natureza lá no artigo 71 da constituição 72 da constituição do Equador em que todas as pessoas comunidades ou nacionalidades são partes legítimas qualquer pessoa uma criança que vê uma árvore árvore que ela pendurava o seu balanço sendo derrubada essa criança pode ativar o sistema judicial na defesa dos direitos da natureza não é como no Brasil né que são legitimados para propor ação popular ou ação civil pública tais e quais subjetividades né lá se amplia bastante né e há uma relação indissociável dos direitos da natureza com os princípios fundamentais do estado equatoriano e boliviano principalmente os princípios da interculturalidade e da plurinacionalidade ambos evidentemente que tem uma relação estreita intrínseca né com o princípio da participação e inalienabilidade e renunciabilidade e incidibilidade dos seres da natureza como bens públicos do estado ou seja são comuns não podem ser privatizados né e o princípio da relação harmoniosa com a natureza né e por último aqui alguns aspectos né relacionados à efetividade e jurisdição dos direitos da natureza isso é teorizado por um equatoriano chamado Júlio Marcelo Prieto né a Vanessa Rasson de Oliveira também do Brasil que foi a primeira tese de doutorado e o primeiro livro publicado no Brasil sobre os direitos da natureza né eles tratam da efetividade de mecanismos de exigibilidade né dos direitos da natureza a partir do reconhecimento constitucional né quer dizer primeiro lugar a capacidade postulatória de todo e qualquer pessoa comunidade nacionalidade quer dizer amplo e restrito né então essa representação ela é ampliada né absolutamente ampla ela não se limita a sindicato partido político é associação como é o caso do ministério público né como é o caso do Brasil né a própria natureza né ela enquanto subjetividade ela tem capacidade postulatória e isso é rememora não é um diálogos que aconteceram na década de 1990 né a partir da teoria do contrato natural é do Michel Serres né e é possível a figura jurídica processual do amicus naturai né assim como existe o amicus curi para as questões de direitos humanos amicus naturai para a efetivação e a judiciação dos direitos da natureza né e por último o último mesmo né a judiciação universal ou extraterritorial dos direitos da natureza quer dizer direitos da natureza estão aí numa dimensão transnacional translocal né ar terra água né os crimes de lesa natureza né uma espécie de aproximação com os crimes de lesa humanidade né e os direitos da natureza numa dimensão que a Raquel Irigoi Emparrado a Cristiane Derane chamam hoje né de direito ecológico ou ecoconstitucionalismo né evidentemente não é que isso e todo esse movimento né teve alcances né e isso é a modo conclusivo né alcances significativos por isso Priscila é que há um ódio tão grande certo a esses novos movimentos ódio em campos acadêmicos significativos né por quê? porque estamos trabalhando com categorias novas né aquilo que a Miracy Gustin fala ó pesquisa científica no direito ela acontece quando você tem uma pergunta uma questão para a qual a resposta não é fácil né você tem que pesquisar muito tem que se desdobrar muito né somente lá na constituição do Equador da Bolívia ou do Brasil e a resposta tá aqui não é só lá ir lá no código é preciso fazer aquilo que chamei no início né de uma espécie de diálogo transdisciplinar que transcenda essas escalas e esses quadradinhos e essas janelinhas essas moldurinhas dos conhecimentos né então o alcance e a importância desses direitos da natureza foi tão tão forte e tão significativo né que criou uma espécie de consciência aí numa cidadania planetária global a gente não pode esquecer nunca que um dos maiores juristas da contemporaneidade o Luiz Ferragioli italiano logo no início da pandemia né ele publicou um artigo defendendo um constitucionalismo global atrelado a uma espécie de cidadania planetária global isso evidentemente que está aí num campo de uma consciência né voltada para mudar as relações destrutivas da natureza e da vida né induzir transformações nas condutas e atitudes e pensamentos para a sobrevivência tanto da humanidade como integrante da natureza como da própria natureza e recuperar modos de ser fazer viver e conhecer que expressam relações harmônicas com a natureza isso está na encíclica papal Laudato Si lá de 2014 do Papa Francisco né tem um subtítulo o cuidado com a casa comum né isso é a gente que estuda direito quando começa a estudar metodologia da pesquisa científica a gente vê aqueles conhecimentos formas de conhecer né forma mítica forma religiosa dogmática né mítico dogmático religioso forma reflexiva né filosófica e forma científica né pois bem a forma de conhecer religiosa não admite fundamentação né questionamento é uma forma dogmática pois bem a encíclica papal Laudato Si do Papa Francisco tem citação bibliográfica tem nota de rodapé certo cuidado da casa comum o Papa Francisco foi ao INPE né por isso é que o INPE foi tão bombardeado né foi aos dados do INPE para dizer e para denunciar que esse modo mecanicista e instrumental de destruição dos comuns ou de apropriação privada dos comuns né aquele princípio lá do Amalhulia Amakilia e Amassulia dos da cosmovisões andinas né não é possível não é possível apropriar-se daquilo que é comum na natureza porque aquilo que é comum requer o cuidado porque é a casa e porque é a mãe né o reconhecimento e aí é uma segunda dimensão de alcance né o reconhecimento pelos tribunais da subjetividade dos rios isso já aconteceu com o rio Vilcabamba no Equador e outros rios no Equador isso já aconteceu aconteceu com o rio Atrato e a Amazônia colombiana e um corredor ecológico na Colômbia isso já aconteceu com o rio Os Ganges e os Glaciares na Índia isso já aconteceu com o rio Yamaguni na Nova Zelândia e portanto está criando aquilo que no ano passado organizamos um evento no Supremo Tribunal Federal chamado Diálogo entre Cortes no reconhecimento jurídico prático dos direitos da natureza por tribunais constitucionais e tribunais superiores uma dimensão hermenêutica muito importante o diálogo de Cortes e a Organização das Nações Unidas a ONU que tem um programa Harmonia com a Natureza o Harmonious Nature vocês podem acessar esse programa que é uma plataforma de diálogos virtuais que debate a elaboração da Declaração Universal dos Direitos da Natureza aqui da nossa universidade nós temos dois professores que integram essa plataforma eu e o professor Vitor de Goiás integramos a plataforma Harmony with Nature das Nações Unidas se vocês colocarem na internet esse dado que eu escrevi para vocês aí no chat vocês vão acessar esse programa que talvez seja a concretização daquilo que o Evo Morales quando discursou nas Nações Unidas defendendo a criação do dia da Mãe Terra como uma proposta de salvar as nossas vidas e as vidas que integram a natureza disse e ressaltou que o século XX foi o século dos direitos humanos o século XXI seguramente vai ser caracterizado como o século dos direitos da natureza é isso obrigado Eduardo obrigado Priscila obrigado pela atenção de vocês essas são algumas ideias humildes a respeito de um movimento que eu acho que talvez a gente não viva para ver o que aconteceu mas é possível que daqui a 30, 40, 50 anos Eduardo, Priscila, Roberta que são jovens e vocês são jovens vejam lá um encontro na Universidade Federal de Goiás em que se falou daquilo que se constitui em direito internacional consolidado os direitos da natureza muito obrigado eu queria agradecer a palestra do professor Fernando esse diálogo aqui toda vez que eu escuto o professor Fernando é um enorme prazer eu sempre aprendo e me encanto e reencanto então muito muito obrigado Fernando pelas pelas palavras eu passo a palavra para a professora Priscila para coordenar esse momento agora e é isso é bom eu também professor assim ouvir o professor Fernando como o Eduardo colocou é sempre muito muito a gente só aprende é sempre muito interessante são muitas ideias muito arejadas também então é sempre muito muito gostoso o professor Fernando foi meu professor durante o mestrado né e com ele eu tive a oportunidade de participar do congresso do novo constitucionalismo latino-americano né de assistir de ajudar na organização eu e a Roberta e foi uma experiência assim maravilhosa recomendo a todos que se puderem assistir se puderem acompanhar o congresso da rede né as discussões que acontecem assim é um ambiente gente tão tão diferente tão arejado que é aquilo exatamente aquilo que o professor Fernando falou do processo de pinguinização do aluno a gente vê exatamente o contrário acontecendo nas discussões da rede no congresso do novo constitucionalismo então eu sempre gosto bastante e o professor Fernando sempre me remete a esse momento e a fala do professor Fernando também sempre me remete a esse momento então gostaria de agradecer imensamente o professor pela fala pela disponibilidade e antes de abrir a palavra para os colegas caso queiram fazer alguma pergunta a fala do professor Fernando me lembrou muito um texto do Roberto Gargaredia né que ele vai falar o velho do novo o velho do novo constitucionalismo e aí ele faz uma crítica né sobre esses processos de mudança esses processos que as constituições latino-americanas têm vivenciado de reconhecimento de novos direitos e que em muitos aspectos esses reconhecimentos eles não conseguem alcançar a casa de máquinas da constituição né e por isso esses esses novos direitos que vão sendo reconhecidos eles acabam não não atingindo as instituições democráticas e promovendo as alterações desejadas ou ainda sequer são efetivadas né então existe existe uma crítica quanto à falta de eficácia que se vê em muitos países que adotaram esses que conseguiram contemplar esses novos sujeitos na letra da constituição e aí professor eu queria saber a sua opinião se é realmente uma falta de acesso desses sujeitos à casa de máquinas da constituição né ou seja atingir aquele âmago as instituições democráticas daquela constituição para que esses esses novos sujeitos sejam efetivamente conhecidos para que haja efetiva profundamente uma alteração nessas estruturas se é se é uma demanda paradigmática ou seja toda uma revolução do pensamento constitucional porque de uma certa forma aquilo que o Cargareja está falando ele existe um aprisionamento né essa matriz tradicional do do constitucionalismo apesar dele trazer a crítica apesar dele trazer esse novo olhar então eu queria eu queria ouvir sua opinião né porque uma coisa que o Boaventura traz que ele comenta é que a gente precisa de alternativas de alternativas né então pensar para além daquilo que já se tem pensado e o novo constitucionalismo ele vem muito ele traz muito essa revolução né que já não a gente já não está mais falando de reforma a gente está falando de revolução de uma estrutura de pensamento jurídica né então eu queria ouvir o senhor a respeito disso e bom acho que vamos vamos ver tem mais gente que que queira fazer algum comentário alguém quer fazer alguma pergunta a sua questão foi muito complexa Priscila então eu teria que eu teria que responder primeiro a você porque se juntar com outras vai ficar mais difícil né o Cargarela é um é um querido eu gosto muito dele meu amigo o primeiro evento que fizemos sobre o novo constitucionalismo latino-americano no âmbito de um projeto da ciência política da Universidade Federal de Minas Gerais com o Leonardo Abritzer Marjorie Marona Marcos Abilho Lilian Gomes né tantas pessoas o Eduardo conhece algumas desses aliás todos conhecem que eles tiveram na Relajú tiveram em alguns em Goiás outros em Pirinópolis né nos eventos que organizamos né então o Gargarela ele evidentemente que tem uma uma posição muito bem consolidada é um dos maiores constitucionalistas da atualidade muito crítico conheço a sua obra gosto da sua obra concordo com você quando ele diz que o o constitucionalismo não entrou na casa de máquinas o que seria a casa de máquinas né seriam estruturas dominantes do Estado o exército a economia o patriarcado certo o sistema de poder só que o Gargarela ele ele às vezes certo não enxerga que estamos em contextos de uma colonialidade né exacerbada nós temos situações contextuais né de exercício político nos nossos países né que são totalmente diferentes né de situações contextuais dos países que originaram o constitucionalismo contemporâneo né o constitucionalismo moderno Inglaterra Estados Unidos Alemanha França Espanha Portugal aí pra ficar só nessa matriz euro norte-americana cêntrica né então evidentemente não é que a Áurea Mota que escreve naquele livro que produzimos com o Leonardo Fritz sobre o novo constitucionalismo latino-americano eu tenho esse livro se vocês quiserem posso mandar pra vocês não sei se a Roberta tem também certo a Aurea Mota diz que foi difícil e é difícil mexer nessa estrutura militar na estrutura econômica né e na estrutura patriarcal né de organização patrimonial de organização do Estado na América Latina agora se acha que não foi mexida na estrutura do Estado quando se cria a figura do Estado plurinacional certo e quando se cria um quarto poder ou um quinto poder como é o caso da Venezuela ou o quarto poder o poder eleitoral como é o caso do Equador né quer dizer evidentemente que essas modificações elas são modificações que demoram muito tempo pra serem apreendidas e pra serem praticadas né por exemplo o Antônio Salamanca diz que no campo do direito uma mudança paradigmática leva no mínimo 200 anos pra se operar ou mais né até hoje os professores de direito civil dão exemplo de contrato citando Caio e Túlio e Tício né quer dizer quantos Caio Túlio e Tício existem na nossa realidade né então vejam bem é um uma proposta inicial certo essas constituições não vieram de revoluções com exceção da constituição mexicana de 1917 que foi absolutamente esquecida tem professor de direito constitucional aliás Roberta quando você estudou direito constitucional quanto tempo foi dedicado a constituição de Querétaro quantas vezes o professor Eduardo ou Priscila citou a constituição mexicana de 1917 nas aulas de direito constitucional aí eu vou comprometer o professor Eduardo viu porque eu tive aula com ele quer dizer é um problema né porque só citam a constituição de Weimar não é verdade a constituição vou me defender aqui Fernando em teoria da constituição eu tenho um ou dois módulos no mínimo para falar sobre o nosso constitucionalismo já teve semestre que um semestre inteiro foi estudando nosso constitucionalismo não agora eu vou me defender aí desculpa interromper mas tinha que fazer essa defesa não Eduardo eu sei você agora com essa barba aí ficou bonito evidentemente que agora aí são os estudos pós e decoloniais que estão trazendo isso de volta mas a gente eu estou falando evidentemente que não é do professor Eduardo nem é da Roberta nem é da Priscila eu estou falando de uma estrutura clássica né então a constituição mexicana de 1917 é completamente excluída quando a gente fala das grandes revoluções né a gente esquece o que as grandes declarações de direito a gente sequer cita a a a revolução haitiana é verdade a gente só cita a revolução francesa você entendeu então por quê porque não estavam naquele é alinhada não é a povos que tem uma perspectiva e um contexto de dominação então o Gargarela é excelente tem uma contribuição excelente sabe mas eu eu acredito que tem esse limite certo evidentemente que é um autor dos mais prestigiados né e quando ele fala de não entrar nas casas de máquinas vamos pensar na entrar na casa de máquina você tem que ir para a revolução que ele faz uma crítica dura ao que é chamado coronelismo ou caudilhismo né ou personalismo no exercício do poder na América Latina né quer dizer então aí é uma coisa eu acho que tem que ler vários argentinos não é somente o Gargarela certo tem que ler o Gargarela e entender a perspectiva dele tem que ler o Gerardo Pizzarello né pra mim supera e muito o Gargarela certo apesar do Gargarela ser muito mais famoso né o Gerardo Pizzarello é um livro que está na nossa biblioteca aqui da nossa faculdade chama-se Um Largo Termidor né e teoriza sobre o constitucionalismo antidemocrático né e ele vai falar sobre o que foi o constitucionalismo abdicador e o que foi o constitucionalismo transformador né o constitucionalismo abdicador muito relacionado né ao neoconstitucionalismo europeu e norte-americano de reafirmação dos direitos humanos e de entrega ao capital né e o constitucionalismo transformador aquele que traz novas categorias como o bem viver por exemplo que não se entrega ao capital é que a gente observa partes da história né porque será que o dono da Tesla o dono da Tesla aquele carro maravilhoso de bateria que só quem dispõe de um milhão de reais para ter um carro é que pode pensar em entrar num carro daquele né quer dizer porque que o dono da Tesla que é o mesmo que defende a criação do chip né da neurocibernética a introdução de um chip na cabeça das pessoas está muito articulado com isso que a gente está fazendo agora né com os bilhões de os milhões de estudantes que estão sendo bombardeados e sendo expostos né a esse ambiente remoto e tendo sua vida controlada né pelos grandes detentores das redes de comunicação mediadas pela tecnologia né porque que o dono da Tesla disse que se a Bolívia tem um governo que nacionaliza seus recursos naturais como o lítio que é absolutamente essencial para o carro da Tesla que é o carro a bateria o carro mais caro eu acho que o mais barato deve custar 500 mil reais ou mais né quer dizer ele disse se um presidentezinho de um país desse ousar nacionalizar e opor resistência à comercialização internacional desses minérios e ao domínio internacional desses minérios o que a gente faz a gente tira esse presidente foi o que aconteceu com o golpe militar na Bolívia no ano passado é o que acontece no Brasil com as quantas medidas provisórias depois do golpe da Dilma com a privatização da Petrobras e do pré-sal né quer dizer que tinha uma destinação uma vinculação do recurso para investimento em educação e sistemas de ciência e tecnologia para colocar o Brasil no mundo com um desenvolvimento autônomo né então como é que não se entra ou como é que se entra na casa de máquinas né em países que tem essa relação tão assimétrica né no campo internacional né a gente tem o caso de Cuba toda a elite cubana foi embora para os Estados Unidos e é uma coisa rara que a gente viu agora nos Estados Unidos né a Flórida é o único estado norte-americano em que os latinos são do partido republicano por quê? porque são os cubanos ricos que saíram de Cuba e foram para a Flórida né quer dizer então aí que não tem que ter o que foi inventado aqui nos outros países que é chamado presidencialismo de coalizão né porque as elites estão aqui elas não saíram daqui elas têm poder para derrubar governo como a gente assistiu no Brasil como a gente assistiu no Paraguai como a gente assistiu na Bolívia e agora recentemente né com o acirramento e a utilização massiva né da ideia do 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 claro que entrar na casa de máquinas da Constituição significa um processo revolucionário muito mais profundo evidentemente que isso não desqualifica o estudo do Pizzarello mas eu acho que tem que ser visto relacionado com outros e outros argentinos Gerardo Pizzarello é um e Alejandro Medici que já veio duas vezes aqui vocês conhecem né já escutaram né com o constitucionalismo horizontal né e outros nomos né que são respostas muito significativas e que que se contrapõe de certo modo algumas ideias do Pizzarello a rede de feministas de mulheres constitucionalistas né que tá Lília Bauman do Rio de Janeiro que está Cláudia Estorini que vai vai falar no nosso congresso tá Lília Estupinhã que fala hoje né no nosso congresso eu fiz aqui eu coloquei o site do congresso pessoal e coloquei o site também do livro Direitos da Natureza né que a gente publicou que foi o trabalho do meu pós-doutorado né um livro publicado com mais de 30 autores um projeto envolvendo a nossa universidade a Universidade Livre da Colômbia a Universidade de Minas Simópolis a Universidade de Valência na Espanha é um livro digital gratuito tá aqui ó esse onde tem o doi.org é um livro gratuito sobre direitos da natureza e tem mais de 30 autores escrevendo sobre o que é essa nova perspectiva teórica né e o congresso e o site do congresso tá ali por favor quem quiser se inscrever mande um e-mail para o congresso que a Tatiana vai fazer a inscrição certo quem perdeu a inscrição ontem tá bom de todo modo o congresso é transmitido pelo youtube da rede pelo meu facebook tem a transmissão do congresso mas quem quiser as 24 horas ou aquelas horas de atividades complementares pode se inscrever tá bom Priscila não sei se te respondi certo mas esse debate da casa de máquinas eu me lembro isso foi em 2011 no evento que fizemos em Santa Cruz de la Sierra um evento sobre o novo constitucionalismo latino-americano Santa Cruz de la Sierra que seria digamos assim o centro da extrema direita do agronegócio boliviano que é chamado Oriente Boliviano Amazônia Boliviana você está em Santa Cruz de la Sierra e nessa parte da Bolívia não se diferencia em nada de você estar no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso certo é só plantação de soja de milho de trigo aquela coisa intensa e a gente fez esse evento do novo constitucionalismo exatamente em Santa Cruz de la Sierra para haver debate a respeito disso dois anos depois da promulgação da Constituição da Bolívia da Constituição de 2009 e o Eduardo sabe disso a gente já teve uma conversa a esse respeito já participamos de qualificação e defesa de trabalhos de orientandos dele a Bolívia tem o Tribunal Plurinacional Agroambiental país que proíbe o transgênico não é como aqui que todo milho e toda lata de óleo de soja tem o tesão lá do transgênico então e isso é em decorrência do princípio do bem viver agora como isso para ser efetivo leva tempo e vai ter a resistência de forças muito poderosas são as forças do agronegócio do capital por exemplo do mercado é lógico que vai ter problemas sim professor maravilha fico super contemplada com a sua com a sua fala bom pessoal alguém mais tem alguma colocação alguma pergunta ah professor só comentando agora lá no NB a gente tem visto muito sobre o constitucionalismo achado na rua que é pensar nessa alternativa anticolonial anticapitalista e antipatriarcal e que assim de alguma forma ela também se aproxima do constitucionalismo latino-americano mas assim é uma coisa que eu só entrei em contato ainda não cheguei a trabalhar efetivamente mas já me chamou atenção pela proximidade então acho que pode ser que tenha coisa boa também por aí é isso é um alcance por exemplo o Brasil foi o país que mais teorizou e mais tem estudos sobre o novo constitucionalismo latino-americano o último levantamento que a gente fez já tinha para mais de 2 mil 2 mil incidências entre novo constitucionalismo bem viver direitos da natureza harmonia com a natureza pachamama sumac causais certo entre pesquisas projetos de pesquisa dissertações monografias de graduação certo só que a gente não tem segurança em relação a isso o Vitor fez um levantamento dos grupos de pesquisa e tinha mais de 200 trabalhos produzidos isso há 3 anos atrás em grupos de pesquisas formais a respeito do novo constitucionalismo latino-americano agora não sei quantos tem é impossível a gente fazer uma bibliometria para saber isso teria que ter uma equipe dedicada para isso mas isso é um alcance tremendo você veja bem o novo constitucionalismo latino-americano na perspectiva de Rubem Dalmal Martínez Dalmal vai falar eu acredito que amanhã no do congresso meu amigo da Universidade de Valência fiz uma parte do meu pós-doutorado lá com ele pesquisa pós-doutorado é um tempo que você fica numa universidade dialogando dando aula orientando e o Rubem Dalmal centra-se na participação popular e na soberania popular ora a constituição do Equador e a constituição da Bolívia no processo constituinte todas as decisões da Assembleia Constituinte vinham para a rua e vinham para a praça para ser debatida em Quechua em Aymara em Guarani certo e tinham as votações populares não era centrado somente na legitimação na democracia representativa por isso é que eu falei democracia representativa e comunitária intercultural porque o que se debatia lá voltava para o debate na rua e na praça o caso da constituição do Equador já está traduzida para o Quechua e tanto a do Equador como a da Bolívia teve processo de referêndum da constituição depois que a constituição foi aprovada pela Assembleia Constituinte a constituição voltou para 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 ser referendada e o processo de debate para o referendo não foi um processo simplificado foi um processo demorado alô está me ouvindo pode falar Priscila para ver se eu alguém fala por favor estamos ouvindo então foi um processo complexo coisas muito novas que foram introduzidas não somente em relação aos direitos da natureza como a revogação de mandato certo por exemplo você elege um vereador elege um prefeito elege um juiz que os juízes dos tribunais superiores são eleitos se não cumpre com o que foi a proposta de mandato pode ter o mandato revogado que é a revocatória de mandato existente tanto no Equador quanto na Bolívia quer dizer então a democracia ele é muito o ministério da participação social no Equador aquilo que a Dilma tentou implementar no Brasil e que o Brasil tem uma das experiências mais ricas com as com as conferências grandes conferências em temas importantes lembra meio ambiente cidade política indigenista segurança pública segurança alimentar todas essas conferências sabe são experiências participação democracia direta para a formulação de políticas públicas o Equador tem a participação social apesar de não ser um poder instituído na divisão de poderes da Constituição mas tem status de poder porque o Ministério da Participação Social ele é imprescindível no controle de todas as políticas sociais no Equador quer dizer então são muitas modificações que o próprio sistema nosso ele não é capaz ele não alcança ele não consegue enxergar essa dimensão ok? Eu queria perguntar se tem alguém mais que gostaria de fazer alguma pergunta alguma colocação se não tiver eu queria agradecer a presença do professor Fernando tem alguns elogios aqui no chat o Igor elogiando falou que foi incrível a Celine a Roberta então diversos elogios aqui do lado no chat e e é isso não tem mais alguma colocação gostaria de agradecer novamente o professor Fernando ter aceitado o convite quero reafirmar o convite que o professor Fernando fez da participação no décimo congresso da rede e e é isso quer completar professora Priscila não eu estou absolutamente contemplada também queria agradecer ao professor Fernando pela disponibilidade né por ter trocado essas ideias com a gente sempre muito enriquecedor muito obrigada professor muito obrigada a todo mundo que ficou até agora professor Eduardo Roberta também que ficou aqui com a gente o tempo todo obrigada gente obrigado boa tarde a todos então e a todas e a todes que é o melhor e agora tenho que entrar para ver a palestra por favor entrem lá vai ter a palestra agora da Liliana Estupinhã e e tem a palestra também do aliás é melhor vir por aqui a palestra vamos ver aqui hoje do Marcelo Catone de Oliveira né agora das 16 das 16 às 18 horas né o Pedro Brandão a Maria Sueli Rodrigues a Liliana Estupinhã e moderado pelo Alexandre Bahia e às 19 horas o Marcelo Catone o Martone o Montalverde então é imperdível essas duas mesas ok quem quiser certificado por favor escreva para o para a organização do congresso pode me citar dizer que eu sugeri que escrevesse porque tem essa relativização em relação à inscrição por conta dessa loucura que a gente está vivendo de ensino remoto e todo mundo muito ocupado e ok até mais Priscila até mais Eduardo até mais Roberta até mais galera muito obrigado pela atenção do congresso